Chegamos em São Paulo, depois de passar pelo Reino Unido e por Madri, nós aproveitamos a passagem pela capital paulista para conhecer os principais restaurantes dos jurados do Masterchef Brasil. E a primeira experiência Masterchef do Mostando que interessa é aqui no Sal Gastronomia de Higienópolis, restaurante do Fogaça. Fica aqui no final desse beco aqui, bem escondidinho, a entrada é lá no final. E oi galera do Mostrando que interessa, eu sou a Jaque e hoje a gente está aqui em São Paulo, restaurante do Fogaça, o Sal Gastronomia, aqui em Higienópolis e vamos mostrar tudo para vocês do menu da gestação. Bora! Essa unidade de Higienópolis foi a primeira, fundada em 2005 pelo Chef Fogaça. Atualmente tem uma filial também no Shopping Cidade Jardim desde 2017. Nós seguimos a sugestão do garçom e optamos pelo menu de seis etapas. Dois menus diferentes, um para a Jaqueline e um para mim, em que no total a gente conheceria 12 pratos, podendo compartilhar entre nós, para ter o máximo de contato com as criações autorais do local. No final, a gente coloca para vocês o preço de cada um desses menus. No total, então, foram duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas diferentes para cada um. Pessoal, chegou aqui a primeira entrada. Temos aqui o queijo quale com melaço e uva. O queijo quale com mel tradicional e uva. Não me encantou. Bora lá, Rafa. Bora lá, burrata. E aí, aprovado? Na minha entrada fria, eu não pediria. Se fosse para escolher, eu acho que eu ia preferir o do queijo quale. O queijo quale, mas o queijo quale... O peixe está bom. É queijo quale. Torradinha, borrata, eu acho que não te agrada também, Jaqueline. Ah, Deus. O queijo quale, mas o queijo quale, mas o queijo quale. Aqui é um bons dois. É um tomate. Então, eu não tô muito compara. Então eu quero deixar o meu botão. Ó, ó... Ó, steak de tartar, de rodorna e chips, polenta cremosa com rabo de linguiça. E aí Rafael, bora? Bem leve a polenta, nem sabia que eu gostava de polenta. A gente tem que comer com a mão, né? Tem que comer com a mão. É bom. Achei muito fofo esse ovinho. Vou deixar ele pra você. Só um spoiler, amanhã a gente vai provar o Chacra. Tá, tem que estar comigo, obrigadinho. Mas eu acho que eu quero provar só o tartar. Então vai. Tá bom, Rafael? Um das quatro entradas talvez fosse a que eu pediria, que eu mais gostei. Eu também, eu experimentei a polenta, só não filmei, mas não gostei. Experimentou. É, mas é porque eu também não gosto de polenta, mas enfim. Também gostei mais do steak, tá? É, mas é muito bom. Esse é o Pequina Manteiga de Banapa. Maroca de banana e mandioca preta. E o nosso, 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 o nosso. O nosso, o nosso. Certo bem, obrigado. Pessoal, também não posso te pincelar Fica parecendo que eu sou a chata Mas calma, vou provar Bem macia Gente, eu acho que é bonitinho Muito bom Que bonitinho Que bonitinho Parece nada com os poupinhos que a gente vai comer na vida O café é muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bora, Rafael Aqui ó O cupim que eu achei bom Sério, eu acho que a gente não sabe é preparar, né? Muito bom Falta sal na mandioca Não acredito Não acredito A tarova é muito boa Muito bom Muito bom Acidentalmente o cupim caiu pra mim, né? E o prato bom caiu pro Rafael Mas vamos ver se é bom mesmo Vai, bora lá, Rafael Hum Olha esse que lindo Hum E aí Quero ver se vai ser melhor do que o meu cupim aqui Tem textura Tem textura Tem textura do shimeji Tem o chado aqui do queijo e do oligo que é sensacional Esse molinho de jabuticaba muito bom E a carne do ponto perfeito Tem que provar Esse aqui eu acho que é o prato mais famoso dele, né, Rafael? Então vamos lá Olha aqui, ó Hum Hum Agora puxou Esquece do molho, gente Calma aí Hum E aí, qual que você achou melhor? Paga na língua, hein, Jaqueline? Sério, gente Que pinto Eu achei fofo de queimar a gozinha Nossa Que legal Achei nervoso de queimar No meu cupim É só Um Hum Nosso peixe Uma muqueca de banano Com o farco de coentro Muito obrigado Tá Esse aqui é o papo Nossa, olha a unhão aqui, velho. Eu achei doce, né, mãe? Bem doce. Agora você menosprezou o cara que caçou esse javali aí, carne. E todo o trabalho de caçar o javali pôr nesse prato aqui. Engraçado. Quando você come os dois, fica muito doce. Quando você come separado, fica um gosto muito diferente. E o provado vale. Bora, Rafael. Prova aí. Um rabo. Come os dois juntos. Vai, pega uma garpada junto. O nhoque e o javali. Vai. Não, mas você pegou uma tora de carne. Você tem razão quando você diz que é um pouco doce. É doce. Eu achei doce. Não sei se eu gostei desse, não. Bora, pão quente. Rafael. A pele de peixe. Nu. Eita, deve estar bom, né? Não fala nada, só come. Olha o prato. Tem sabor. Tem muito tempero. Não botava muita peça, mas eu gostei. É bom, mas não é gama. Não é bom. Não gostei da farofa, não. Finalizamos agora os pratos. Ah, eu não vim com uma expectativa lá em cima, porque eu já vi bastante dizer que, apesar das exigências do Masterchef, é um restaurante sujeito a defeitos como qualquer outro. Então, eu acho que está em uma nota sete e meio, por enquanto. É, vou dar sete. Aqui é a brigadeira com sorvete de paçoca, cabelo de chocolate e prazer. Suflê de goiabada com o queijão cremoso. Ó, cheitinho. Suflê de goiabada, como é? É queijão cremoso. Todo de bom. Meu reião. O sorvete é bom. Vou comer o pregadeiro separado. Eu prefiro o meu. Bora, Rafael. Suflê de goiabada, como é queijão cremoso. Eu prefiro o dente. Eu esperava uma textura um pouco mais firme, mas ele é bem mole. Não sei se isso é bom. Você não vai gostar. Mas é bom. Nota cento. Gente, gostei do suflê. Não comi o requeijão, me recomendo. Mas o suflê é bom, eu gostei. O brigadeiro é um pouco decepcionado. Não tem como brigadeiro ser ruim. Não é ruim, mas... Existe muito bem. Pessoal, o menu são seis etapas. Em cada uma das seis etapas, eles trocam toda a louça, óbvio. E trocam também todos os palheres. E o meu espírito de pobre só consegue pensar, meu Deus, que tanto de louça pra lavar nem é tão caro assim, hein? Não sou muito do pudim também. Nossa, gente, tô muito enjoada hoje. Mais bom. Ainda não sei o que narra. A calda é muito boa. O pudim eu não gosto muito da textura, mas de todos os pudim sim. Bora, Rafael. Doce de leite. Para quem assistiu os vídeos lá de Liverpool, a Jaqueline provando um fudge. Vamos ver se... Vamos ver se é doce de leite. E aqui na Inglaterra, um doce comum aqui é o fudge. E a gente já tá esquecido disso, mas tá tão cheirosa essa loja aqui que a gente resolveu até comprar. Vamos lá, Jaqueline, ver se aprova ou não. Essa é um blocão de doce de leite, né? Esse aí é com nozes, né? Pecão. Doce de leite. Doce de leite em Libra, exatamente. Pegar tudo pra ver se vai. E aí? Muita informação. Não sei. Não gostei muito não. Quero provar, quero provar. Você vai gostar desse, eu acho. Tchau. 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 E aí? O amêndo é um chip e um sorvete. O resto é para o amêndo. Pessoal, e para terminar a gente pediu aqui uma Wheech Beer do Pogaça e a Jaqueline pediu um drink, um drink autoral do Sal Gastronomia, vamos lá. É bem alcoólico, ainda é bom. O Sal Gastronomia de Higienópolis está de mudança. Entre 2023 e 2024 ele vai ser transferido para uma nova unidade no bairro dos Jardins, em São Paulo. Quanto aos valores desses menus degustação que a gente consumiu, um deles foi R$290,00 e o outro R$315,00 pelas seis etapas. É muito subjetivo dizer se isso é barato ou caro. Para algumas pessoas, por ter seis etapas é ok, para outras é um valor alto. Para nós foi o jantar mais caro das nossas vidas até então, mas é muito complicado colocar valor no trabalho dos outros. Eu acho que se você está disposto a ter essa experiência, você tem que estar ciente de que vai ter que pagar pelo que o estabelecimento considera justo, pelo que ele oferece. Além do menu tradicional, passando aqui na tela, se você quiser uma opção mais econômica, tem o menu executivo de almoço, de segunda a quinta-feira, entre R$90,00 e R$100,00 por entrada, prato principal e sobremesa específicos. Também recomendamos fazer reserva no site oficial, para evitar o risco de chegar lá e não ter lugar disponível. No próximo vídeo, nós vamos até o restaurante Président, do jurado masterchef francês, Eric Jacquin, e vamos mostrar todas as avaliações dos pratos e do restaurante para vocês. Ainda nessa temporada, também vamos mostrar o restaurante Estrela Michelin Mani, da Helena Riso. Então não se esquece de se inscrever no canal, para não perder os próximos conteúdos. E até a próxima! E até a próxima!